Boa tarde, gente. É Nalide Araújo Leite, falando com você, cidadão de Sorocaba, de todos os bairros desse município, falando com as pessoas do Brasil, que esse vídeo vai rodar, não só no Brasil, mas no exterior. Vamos lá, então. O que acontece? Hoje, dia 4 de agosto de 2020. Estive ontem no colégio público conhecido como Estadão, para buscar um livro, acompanhando a minha filha, né? E conversando com a vice-diretora, ela me contou que, em meio a essa crise, a essa pandemia, ela recebeu, para o uso do colégio, somente dois termômetros. Ela não tem máscara, ela não tem gel, ela não tem nada disponibilizado. Eu aleguei que, nessas condições, a escola, que é muito grande, é um grande número de alunos, precisa pelo menos de cinco termômetros digitais e mais o aparelho completo de IPA, tanto para verificar a pressão, quanto para verificar, para fazer a auscuta, né? Carte. E outra, ela me alegou que os funcionários, o corpo licente, docente, está todo mundo em risco, e ela tem razão. Então, isso tem que ser verificado, não só essa escola, mas todas as escolas públicas de Sorocaba e as outras do Brasil que resolvam voltar, reingressar para os alunos, voltar à rotina normal, eles têm que ter, sim, um meio de organizar isso com a maior segurança possível. Mais uma questão, para usar um aparelho para verificar a situação, para escutar, verificar a situação, o corpo de bombeiros, eles têm conhecimento e eles podem dar treinamento às escolas, como proceder, certo? E podem também abrir uma linha direta para socorrer essas escolas, se houver algum problema, alguém passar mal, qualquer coisa assim. Outra questão que foi falada ontem, não só em relação aos fenômetros, mas os pais serem obrigados a assinar autorização para os filhos voltarem à escola. Gente, eu estou, sim, meio desatualizada, mas, a meu ver, na minha interpretação, na minha hermenêutica, isso é inconstitucional. Os pais não têm conhecimento pleno da matéria, os pais, eles não são médicos, eles não são profissionais da saúde, eles não podem carregar essa responsabilidade, o Ministério Público, ele tem que reavaliar isso aí. A escola vai aceitar os alunos de volta, cujos pais assinarem um termo, esse termo não pode ser assinado, certo? A vice-diretora, ela é vice-diretora, ela não é promotora, ela não é juíza, não é da área jurídica. E é um fato novo a pandemia. Então, ela não tem obrigação de ter conhecimento, porque está aí nas redes da internet, não. Porque é um momento que ninguém tem conhecimento pleno em nada, ou senão nós já teríamos uma medicação efetiva, uma vacina efetiva, não é? Para combater essa pandemia. E outra, não existe direito mais importante a ser discutido, a ser considerado relevado, do que o direito à vida, certo? Nós temos uma Constituição que nos dá o direito à segurança, à vida, à igualdade, à liberdade. A criança ou adolescente tem direitos totalmente garantidos pelas nossas leis, não só pela Constituição Federal, certo? E outra coisa, nós temos, além do artigo 5º, nós temos aí as demais leis, e não tem como você obrigar o pai e a mãe a assinar a sentença de morte do filho. Porque pode ser que não ocorra nada, que a criança vai brincar, vai estudar, vai socializar com os amiguinhos. A minha filha, por exemplo, ela está louca para voltar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem pais que sabem que o filho tem um problema respiratório, tem um problema cardio, tem uma vulnerabilidade. E as crianças que estão matriculadas nas redes públicas, cujos pais não sabem que a criança tem determinado problema. Pode acontecer. Pode acontecer de você ter tido um filho, o filho está com 8, 10, 12 anos, se você não saber que ele tem algum problema, algum quadro de vulnerabilidade. Isso pode ocorrer, certo? Então, eu discordo de pais que tem que assinar. Vai com calma na resolução. Continua esse sistema tipo EAD, né? É difícil, está todo mundo reclamando, tem criança. Olha, criança não está aprendendo nesse sistema? Pai e mãe, não se engane não, eu fui professora há mais de 10 anos. Eles não aprendiam em sala de aula também não. Quantas vezes eu fiquei no recreio e depois dos meus horários de aula, horas com o aluno, porque eu dava essa abertura. Não ganhava para isso, mas era a minha obrigação. O professor, ele é professor por amor, viu? É vocação, mas também é amor, é doação. Então, o que eu quero dizer a vocês é que existe essa dificuldade constatada em estatística, de crianças não aprenderem matemática, crianças não sabem interpretar o texto. Agora, no momento desse, como nós estamos falando, agora, numa época de pandemia, eu jogar essas questões, meu filho não está aprendendo nadinha, meu filho não sabe e tal, e tem que voltar às aulas, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que sair para vender, para fazer isso aqui, de forma alguma. É constitucional, não existe bem mais precioso do que a vida humana. Se o pai ou a mãe pensa assim e não preza pela vida dos filhos, não é o Estado que vai ter que se responsabilizar. A tutela é garantia legal dos pais, mas cabe ao Estado, pela posição jurídico, legal, aos profissionais da saúde, rever essa situação, se reunir e determinar, vai voltar ou não vai voltar. Porque na época de pandemia, não falava, nós temos a liberdade de ir, vir e permanecer. Não, espera, vamos pegar a Constituição e vamos trazer a questão da pandemia. Nós não temos a legislação no Brasil que cubra um evento desse porte. Porque acho que aquela questão de a gente nunca pensa que vai acontecer na casa da gente, no país, na nação, na cidade, mas acontece. Não é? Tanto é que hoje está acontecendo. Então, eu aconselharia, como mãe, que tem uma criança, uma menina na escola pública, que tem problemas também de vulnerabilidade, por questões de saúde orgânica, não mental. Então, eu gostaria muito de deixar claro que o melhor agora, na minha opinião, se me permite, comigo dá de oferta para dar a minha opinião. Deixa as crianças em casa, continua por esse sistema online. As crianças que não têm computador, que seja verificada uma maneira dessas crianças terem acesso às aulas, certo? Até o final do ano, para ver como é que vai ficar essa situação. Se vai haver alguma forma de garantir que essas crianças não percam suas vidas. Porque isso ninguém substitui. Aula, a gente repõe. Ano, recupera. Mas a vida do seu filho, da sua filha, isso não tem volta. Então, é isso aí. É por gostar de vocês, é por querer bem Sorocaba. Vocês sabem que Sorocaba está no meu coração. É por querer bem, principalmente sabendo que as escolas públicas, gente, elas trazem crianças da periferia. Então, essas crianças da periferia são de famílias pobres, são de famílias humildes. Inclusive, fica a minha sugestão para passar um caminhão por essas periferias, por esses setores e distribuir mesmo, não só acesso de alimentação, mas também um kit. Um kit, eu lancei um kit antes dessa pandemia, um kit de higiene para a escola, para abarcar com a questão do pós-educação física, para as crianças se sentirem melhor ao voltar para a sala de aula. Em seguida, veio o evento da pandemia, que querendo ou não, está totalmente vinculado à questão da higiene pessoal. Então, é passar a distribuir nesses kits, fazendo orientação, para que eles tenham em casa o gel, que tem em casa a máscara, distribuir material informativo, que eles tenham essa conscientização e se acostumem com a ideia de que muitos eventos podem ocorrer. Nós estamos caminhando por um mundo cheio de inseguranças, com muitas modificações tecnológicas, essa tecnologia vai trazer muito mais consequência do que já está trazendo até hoje. Traz a consequência, mas não traz a vacina, não é? Não traz a medicação. Este é o problema. É olhar pela evolução por um lado, sem medir as consequências, tudo em nome da ciência. Então, fiquem com Deus, um beijo no coração. Repensem o que eu falei. É lógico que a Prefeitura está fazendo o seu melhor, a Câmara dos Vereadores está fazendo o seu melhor. Não estou aqui falando mal de forma alguma dos representantes. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o Rodrigo Manga. Rodrigo Manga, a promotoria tem que verificar essa questão de pai estar assinando pela vida do seu filho. E também a questão da falta do material, entende? A gente tem que estar participando como cidadão, ajudando aqueles que estão representando politicamente o município. E não falando mal. Ajudando, cooperando, participando da melhor maneira possível, tá? E vocês ajudem porque eles estão dando o máximo deles. A gente está pensando na cidade deles, não só com o lado racional, mas também com o coração. Muita fé em Deus, viu gente? Muita fé, muita esperança, muita fé em Deus, porque é dele que vem a nossa força, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela atenção.